Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão saber o peso e o rendimento do brigadeiro de vocês, tá? Então, antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não são inscritos e deixar um like ou um comentário, gente, assim o YouTube entende, né, que vocês gostam desse tipo de conteúdo e assim ele entrega o meu conteúdo pra mais pessoas e isso me ajuda, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão calcular o rendimento dos doces de vocês, tá? Pelo peso. Tô com a calculadora aqui, ó, e vou... Aqui eu tô com três massas. Eu tenho brigadeiro, paçoquinha e beijinho, tá? Vou ligar aqui a balança, ó. Vou pesar o meu brigadeiro. Ele pesou 419, vamos colocar aqui 420, tá? 420, porque quando eu tinha pesado antes tinha dado 420, daí eu anotei ali no caderno. 420, aí vamos dizer que vocês querem fazer com 10 gramas o brigadeiro de vocês. Então, vocês vão dividir por 10. Isso quer dizer que vai dar 42 brigadeiros de 10 gramas, tá? Ah, mas os meus brigadeiros têm 15 gramas. Vamos lá. 420 dividido por 15. Então, vai dar 28 brigadeiros de 15 gramas. Se fosse de 20, vamos lá. 420 dividido por 20 gramas. Daria 21 brigadeiros de 20 gramas, certo? É assim que vocês vão somar. 420 dividido por 25 unidades. 16 brigadeiros. Então, gente, vocês sempre vão fazer o peso da massa dividido pelo peso que vocês querem colocar no doce de vocês. Por exemplo, 15 gramas. Então, aqui vai dar sempre o resultado da quantidade que vai dar, tá bom? Eu fiz tudo anotadinho aqui num caderninho pra vocês verem. Olha só, vamos pesar outra. Agora, eu vou pesar o de paçoquinha, tá? Ó, o de paçoquinha deu 456 gramas. Aí, vamos mudar outro exemplo aqui. 456 gramas dividido por 15 gramas, que é o peso dos meus brigadeiros. Então, quer dizer que vai dar aqui, ó, 30 brigadeiros de 15 gramas. E é assim que vocês vão calculando. Vou pesar aqui o meu de beijinho e depois eu vou mostrar o meu caderno pra vocês que tá tudo anotadinho ali. Ó, o meu beijinho deu 447 gramas. Eu já anotei tudo aqui no caderno pra vocês pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, aqui, ó, eu anotei tudo aqui no caderninho pra mostrar pra vocês, tá? O peso, o rendimento. O meu brigadeiro deu 420 gramas. E aí, é que eu fiz assim, ó. Vocês podem fazer um caderninho assim pra vocês também? Com todos os sabores pra vocês fazerem uma vez só, né? Porque, geralmente, é tudo o mesmo... Sempre o mesmo peso, né, gente? A mesma receita sempre vai dar o mesmo peso. Então, aqui eu coloquei como se eu fosse fazer brigadeiro de 10 gramas, 15 gramas, 20 gramas e 25 gramas. E aí, eu fiz todas as contas na calculadora e já coloquei aqui, ó. De 10 gramas dá 42 unidades. 15 gramas, 28 unidades. 20 gramas dá 21 unidades. E 25 gramas dá 16 unidades. A gente faz isso com todos os sabores, ó. O de paçoca pesou 456 gramas. Então, quer dizer que vai dar 45 unidades de 10 gramas. 30 unidades de 15 gramas. 20 unidades de 22 gramas. E 25 unidades de 25... De 25... Não. 18 unidades de 25 gramas, tá? E o meu beijinho, ele pesou 447. Então, quer dizer que vai dar 44 unidades de 10 gramas. 29 unidades de 15 gramas. 22 unidades de 20 gramas. E 17 unidades de 25 gramas. Se vocês quiserem bater um print, gente, ó. Entendeu? Então, vocês vão fazer isso com todos os sabores que vocês têm. Que daí fica muito mais fácil, porque vocês vão fazer uma vez só, tá? Aqui, ó, eu já sei que essas 3 massas com uma receita, eu já sei a quantidade que eu faço com cada peso. Entenderam, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação quando eu postar vídeo, tá? Ó. Minhas 3 massinhas lindas, gente. Beijos e tchau, tchau pra vocês.